Fala galera, quem fala é o Peck, então antes de começar esse vídeo eu quero dar um aviso bem rápido, é 10 segundinhos, não vai levar nada do seu tempo É isso aqui ó, o VCDZENS ele fez uma camiseta, uma estampa de camiseta pra um concurso que tá tendo no site do Camiseteria E caso ele ganhe, essa camiseta vai ser vendida no site, então é muito importante que você vote na camiseta se você gostou dela Então, você tá vendo essa camiseta aqui ó, I Love Diamond do Minecraft, bem bonita, bem legal E eu peço sua ajuda pra você votar nessa camiseta, como que você vota nessa camiseta? É simples Aqui na descrição do vídeo vai ter um link pra esse site da Camiseteria, você clica nele e vai abrir essa página que eu tô te mostrando agora Quando você vier nessa página, você vai vir aqui ó, dê sua nota, você vota na nota 5, uau, faz meu estilo, eu compraria Você clica aqui, daí você vai ter que criar uma conta pra votar, a conta você cria em 10 segundos, você cria dando risada, entendeu? Você tá tomando, você comeu, é rápido demais, entendeu? Então você cria em 10 segundinhos, é bem rápido e vai ajudar demais ele Então vamos ver essa camiseta aqui na loja pra vender, hein, pra mostrar a força gamer E se você gostou bastante da camiseta, caso ela ganhe no concurso, ela vai tá vendo aqui no site da Camiseteria A gente tá com 412 votos, então vamos chegar lá nos 500, chegar nos 1000 até pro site da Camiseteria ficar louco com a gente Assim, nossa, que força gamer é essa? Então é isso aí pessoal, ver se desenhos merece, a camiseta ficou muito legal Agora vamos ver o vídeo do Dota que também tá muito legal, vamos lá Ó, eles tão vindo, tão invadindo com 2, véi A gente tá com 3 aqui, apesar que eu tô sem vida Caramba Pra verdade eu nem se luto, tô explorando aqui, você só acha alguma coisa Ó, bora, você tem que pegar o loot dos creep aí Ó, ó, olha só, olha só Haltz Vou por esse cantinho aqui e matar eles Beleza, fica de canto Beleza, beleza, vai, vai, fica aí Mas, cuida dos zumbis aí Tá, ó, eu tô com 7 aqui, ó, caramba O que que aconteceu aqui que acionaram? Ó, acho que a melhor coisa é deixar o zumbi pegar fogo e distanciar deles Peraí, mano É verdade, ó, eu tô com 7 itens aqui Eu vou pegar alguma coisa Eita Nossa, esse mic tá mega cheater, eu tô de feio Metado, para de quebrar o chão, véi Olha minha calça, ó Eu não quebrei o chão, véi, eu morri Tô vendo, desopor, eu tô tão pobre aqui Eu caí, não sei da onde, meu Moçou que eu caí, véi, como assim? Ó, Vc aqui, ó, Vc aqui, lá, Vc aqui, lá, Vc aqui, ó Mato, Vc, ele é muito suicida Que atrativo Agora eu não consigo dar respawn, véi, e aí? Boa Não sei Ah, foi Foi, voto Dá, quer, quer levar as caras lá Quer levar as caras? Eu posso levar, eu tô sem item mesmo, também, que só matar Tô pedindo deposites Joga aí, ó, se alguém tiver um item bom pra me dar também Que eu só tô, eu só tô, eu só tô com isso Eu vou guardar os itens aqui no baú que eu tenho que sobrou aqui Eu vou cantar um item lá, porque eu morri lá Trai de ser, Netato, toma, trai de ser o zumbi, trai de ser Nossa, o que que aconteceu? Mas ele tá cansado já, moço Ó, o Vitor, cansa mesmo Ó, Netato, eu tenho item aqui, ó, vou guardar aí pro, ó, no baú aí, ó Bora, bora, pra sacar Oba Aí, ó E eu descobri uma coisa, não taquei tão devagar assim, não Não precisa ser tão devagar Eu taquei mais rápido dessa vez e foi Ó, que eu usei esse mistério, véi Calma aí, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo E tô forte aqui, calma aí Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô indo, eu tô indo Nossa, tem um monte de zumbi atrás de você Esse negócio aí que fala pra atacar uma sword e mais um bloco Pode atacar qualquer coisa que ele caia do mesmo jeito? Ou pega a calça, bufada, tá funcionando Só que ele é seis coisas É, bufada Ó, o Vitor, tá indo Ó, o Vitor, tá indo Ó, o Vitor, tá aqui Ó, vou dar uma explorada pro mapa aqui Ó, o Vitor, tem sim Trás de cê, atrás de cê, o zumbi, atrás de cê Tem um monte aqui Aí, boa Mike, eu vou voltar lá e pegar os, com os itens, tranquilo Ah, jogaram o veneno em mim, gente Os caras deram a volta, os caras deram a volta Ó, o Galaxy aqui, que eu tô, todo equipado, eu ajudo a matar ele aqui, ó Vai, vai, mata ele, Mike, mata ele, Mike Bora, 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 vem matar ele aqui Aí, eu matei ele, matei ele, demorou Boa, boa Nossa, eu tô, tanto de ferro agora Tô aqui, vai, vai, vai Eu piso, eu piso na Pursuit Plate Bora Vai, 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 bora, bora Alguém cuidou dos zumbis Vai, vai, vai Pisei Tô chegando, chegando, chegando Pisei também Vai, uma foi, uma foi, agora a outra Vai, 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 a outra, vai Pisa na outra aqui, que eu tô sem lado Aí, a outra foi, a outra foi Vai, 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 agora falta outro do lado aqui Vai, vai, vai Calma aí, vocês tem que pisar lá Tem Os caras tão vindo, os caras tão vindo Tô chegando Vai, 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 vai Foi mais um, foi, foi mais um, ó o zumbi, ajuda aqui, véi Vai, netado, ó netado, ali Os caras chegaram aqui, vixe, me mataram Vé, que tem tecido atrás de você Corre Véi, se vocês tiverem cheio de itens, saem daí, porque a chance de morrer é muito grande, principalmente que eu tô em cima do Super Surplate Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô vazando, tô vazando, tô vazando, mas tô com vida chita recuperando, calma aí Vou morrer pro zumbi, véi, vou morrer pro zumbi Volta, sai correndo Eu não consigo correr, porque eu tô com fome, mano Caramba Caraca, eu tô com oito, eu tenho, ô netado, calma aí, netado, vem cá, netado, netado, netado Tô indo só com uma espada de pedra pra poder pisar lá Eles destruíram a nossa torre, véi, se liga Calma aí, eu tô voltando Calma aí, eu tô voltando aqui, tava guardando os itens aqui, dando pro netado Calma aí, tô indo aqui Vou, vou lá me, me equipar Beleza, beleza Destruímos tudo? Todas? Não, falta um canto Um canto? Deixa eu dizer Falta um lado Ah, demorou, a gente tá praticamente ganhando, então Aham Eles não f... Cheguei, quem for que tem cima do Super Surplate Vai, 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 vai Cara, eu tô com vinte e sete carne de zumbi, véi Ô, compra os itens, então vamos fazer o seguinte Antes da gente ir, que tal a gente se equipar tudo com um iron? É, não, mas é até lá, os caras já, já Destruímos a nossa torre, né É, mas eu não tô... Pé aqui Pé aqui, ó São dois eles pra ficar em cima do Super Surplate, né Esses dois é melhor ficar sem itens, porque eles vão morrer muito fácil Pera aí Como que os caras conseguiu... Como que os caras conseguiu o bagulho de galinha Sem fritar Ah, eu vi estranho Deve ter uma galinha mandando pelo mapa Vamos lá Quem ficou lá pra cuidar da torre, véi? Tem muita gente que não Eu dou conta, não, é só eu vi Esse tá de vir todo mundo em mim É, vem de flash Mas bora aqui pra ir, bom, bom, gastar esse negócio que a gente tem E compra aí, tem pra todo mundo, hein Eu vou comprar aqui, é, flash não vem A gente tem que pegar os esqueletos mesmo Beleza, só que tem que ficar no mínimo dois Sem equipe bom pra poder ficar em cima da pressa aqui A gente morre muito fácil Ó, que isso não tem armadura Não vem de flash aqui Não, eu tô sem armadura Eu tirei ela pra... Eu não morri nenhuma vez até agora, véi Vou matando os creep aqui Tô matando aqui Isso é muito estranho chamar zumbi de creep É Vou chamar de zumbi é melhor Entrando no zumbi do Dota Aí beleza, ó As botas funcionam, as botas... As encantadas funcionam Tenho certeza Não vende flash? Flash não vende, flash tem que pegar com os monstos Se puderam trazer uma coisa pra mim Traz carne, véi Eu tô com a arma aqui Aê, consegui a armadura, véi Vamo ver aqui Não tem capacete? Não, encantado não Mas eu não sei se você consegue pegar sem bugar É o primeiro, se não me engano É o... Iron Boots? Não é Iron Boots, véi Não? Ah, então... Tem uma estratégia Quando chegar lá, aí vai Quando estiver atacando os menino, tá ligado? Aham, beleza Eu preciso de armadura e carne, véi Se puder sair... Galera, eu cheguei com a armadura Calma, eu tô comprando umas coisas aqui Eu tô pelado aqui, eu te comprando Só com os padrinhos Eu tô... Só falta capacete pra mim Então eu vou nessa, véi Eu tô indo, só deixa eu comprar uma coisa aqui Beleza Comprar carne, véi Aê, eu tô pronto aqui Eu tô com uma... Nossa, agora tá todo mundo lá Vamo lá então, ou não? Melhor não Pô, peraí Alguém me dá algum item Alguém me dá armadura aí, por favor Tá, então pega isso aqui, ó É o melhor, né? Ó, eu vou ficar assim É, eu vou ficar assim Eu tô precisando de uma... De uma armadura aqui Eu tenho, eu tenho Vai lá comprar Vou te dar de volta a sua aqui Não, é? Pode pegar ali o dom, parece que não me dá O netado, né? Netado Netado? Tô, tô, aqui, ó Aqui, ó Caramba, você acertou a flecha em mim Tô no alto Valeu, valeu, netado Ai, eu ia matar bem fácil agora A gente pode morrer, nós Eu vou perder muita coisa pra eles Mas a maioria não se desaguardada Não avança muito, não Eu vou tentar dar a volta Eu tô completinho, véi Relaxa Mas a minha espada também é... Como que fala? Ó, cuidado, hein Tô indo aqui atrás, né? Não tá aqui não, Mike? Tô chegando, chegando Tô guardando as caras aqui Tô aqui Nossa, tá tenso pra matar os bichos aqui Boa Ó, o Vitor tá passando de leve ali, ó Tá? De leve De leve Matei Matei, matei o leão Vou matar o leão Ó, o Vitor deu a volta Aqui? Vim, vim, vim na corriga Olha a costa, olha a costa Ele foi pra... Ó, mas ó, o netado matou os dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá É a nossa chance Vai, vai Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai de um lado Vai de um lado, netado Tô indo do outro, vem, vem Tá vindo, domo, tá vindo? Tô indo, tô indo, tô indo Vai, domo Vamos, domo, vamos, domo Tô indo, relaxa Vamos A gente tá levando dano aqui pra ativar o Splatoon Plate Tô indo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ataca Matou Eles tão vindo, eles tão vindo Vai, vai, destruiu Tô indo lá, tô indo Eu tive que dar a volta pelas costas Meu Deus do céu Nossa, chegou um tanto de zumbi aqui Nossa senhora Vai Cadê você? Relaxa, véi Relaxa, véi Eu tô nas costas dele Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Vou chegar escrutizando geral agora Nossa, véi, tô zumbi demais aqui Vai, sobe lá, sobe lá, Rob Ah, agora não dá Eu não posso, véi Vai, 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 vai Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer pro zumbi Eu também, eu tô envenenado Tô com um de lá Ah, o leão não quer morrer não Vai, sobe lá alguém, véi Não dá A gente ficou parar Eu e o netado ficamos Sobe lá, netado Mas precisa de dois, precisa de dois Pode, como eu subo, como eu subo É só ficar no Persuid Blade Fica com meus itens que eu vou lá, suicida Fica com meus itens, vai, pega tudo Vai lá no outro Peguei, peguei, peguei Vai, 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 vai Foi, 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 foi Foi, 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 foi Falta, falta da... Aê, 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 aê Aê, explodiu Aqui é o Zé Mistério lá Vou pegar seus itens, caramba Caraca Você tinha, não, você tinha armadura Você não... Não acabou, cara Boa Aê Boa, não acabou não Tem mais uma Tem mais uma torre Aê Consegui salvar seus itens Caramba, cara Por pouco eu não consegui salvar Tá aqui, ó Os caras estão vindo Os caras estão vindo Pô, vamos proteger nossa torre Continuar invadindo agora A gente tem que pegar da base deles Valeu Tá invadindo pelas costas, é isso? Não Aí, ó Tudo aí Boa Mano, eu peguei os caras pelas costas ali Batei os três Dos dois que estavam ali Sabe aí, Mike Venceu Ativaram no Mike a posição Opa, o Hugo aqui, ó O Hugo aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Na torre Tem a outra Qual torre vai ser agora? É, afinal É a que fica dentro da base Os caras É por pressuripede também, né? Fala aí Ai, ai, ai Liga pro zumbi Nossa Nossa, netado Mouse Eu matei você Ah, legal Eu peguei Caraca, o netado tinha um Nossa, o netado tem um Ô, agora Eu destruí essa torre Mão de friação Ô, sem brincadeira Quem matar o netado Tá feito na vida Juro pra você Eu tô aqui na base dos caras Aqui agora Ah, peguei Daí Eu tô aqui Eu tô aqui, ó Eu volto que ele top agora Eu tô aqui na base Agora eu tô aqui na base Eu tô aqui na base Eu tô aqui na base Na entrada aqui no mid Vem cá Aguenta aí Chega aqui perto da torre deles Ó, vamos preparar por aqui Ô, Pé Que agora é top Que agora é top Ou nada Acabou Ah, não Agora é do É mid É de dentro da base deles Aonde vocês estão, velho? A gente tá aqui no meio Porém lá dentro da base Bom, a gente tem que entrar dentro da base deles agora Não é? Isso A gente destruiu a torre agora Agora, o que a gente faz? A gente tem que entrar Agora tem que destruir a torre De dentro da base deles Isso, vai invadir a base deles Cadê vocês? Nossa Eu fiz um mistério aqui Matei Aí, matou Boa Olha a minha espada Hawks Olha a minha espada Não tinha nada ele Cadê? Ó, ó Ó, a gente tem que atacar a última agora Vamos lá Bora, bora agora com tudo Vamos com tudo, vai Bora, vamo, vamo Tô com uma espada super Contra mega especial Deixa o netado Nossa, agora a gente vai invadir O Mike avisa Ô, Mike, você é estrategista, hein Esse cara aí é estrategista A gente é top De maravilha Vem, eles estão na base ainda Relaxa, vem, vem Não, eles vão defender a base Eles me viram Pode invadir o piloto, cara? Vai, vamo, vamo Pode, pode Vai, vamo Vai, ó Tem que ficar Ó pro story plate aqui, ó Tem que abrir aquelas duas do lado ali Pra gente ganhar Demorou, vamo Esse MCR não tem nada Pode matar Aí, ó Aqui, ó Essas são essas duas aqui, ó Eu tenho, ó Quem tem arc e flash? Vocês têm? Vai no outro, Mike Vai no outro, Mike Vai no outro Sobe, Hawks Sobe Eu tenho orc e flash Eu tenho orc e flash Sobe, sobe Não abriu nenhum Netado, vai aí Netado, fica lá embaixo Netado Fica aí Os cara aqui Não abriu nenhum Ai caramba Nenhum abriu Estranho Deixa eu ver aqui Deve ter algum do outro lado aqui Calma Será que tem que abrir uma ordem? Deixa eu ver se não foi escrito aqui 10, 20, 30 Ah não Ah não, não sei o que foi 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 O que foi o estreator não Calma aí Tô esperando vocês abrirem o negócio Tem que subir cada um numa pressurita Já tá aberto aqui É então, mas não tá descendo Aqui ó Vamo todo mundo subindo Pressurita Ah, tem essa aqui ó Vai, vai Vem cá, vem cá, vem cá Nesse lado aqui, caramba Aqui, vem cá 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 Tem gente me atacando aqui, cara Peraí Eu tô indo te ajudar Peraí Calma aí Aí Eles estão sem item também Você tá sentindo Me atacando, gente Vai lá Fica cada um Ah, véi Vocês estão loucos Eu tô aqui na pressurita É na outra É do outro lado Essa aqui A gente ficou E não abriu Vai Esse aqui primeiro Vai, vai Vai, entra Vai, entra Aqui, aqui Vem cá Vem cá Mas por que não abre, véi Tá de óculos Então eu só abro Se a gente destruir todas Mas de qualquer jeito A gente ganhou Porque a gente só fez mid Só a gente só fez mid Por causa que É pra ficar mais emocionante Meu Deus Então a gente ganhou Então Então era isso aí Que a gente queria mostrar Pessoal Obrigado a todo mundo aí Que participou Domo do canal Superfamoso Brasilianplay Hawks Aí Mike do canal Superfamoso Tazercraft Netar do canal Superfamoso Manoros do Craft Todo mundo que participou Da série vai estar Na descrição do vídeo Do canal Beleza Então se você quiser Dá uma conferida lá O que moço Eu vou matar o C Nossa É de diamante Eu vi Eu vou matar o Domo aqui Like a boss Porque eu sou ninja Ah o Domo Você vai correr então Seu filho da mãe E até o próximo vídeo Aí pessoal Falou Valeu Aí Agora avisa os caras